O perdão tem força terapêutica, pois nos ajuda a jogar fora o lixo emocional que sobra de nossos desentendimentos. Perdoar é uma obrigação cristã. Jesus fala sobre isso no Evangelho de hoje. O perdão tem força terapêutica, pois nos ajuda a jogar fora o lixo emocional que sobra de nossos desentendimentos. Mas nem tudo é falta de perdão. Às vezes as pessoas insistem em pedir perdão, mas não há o que ser perdoado. O que há é uma decepção, uma percepção que indispõe a volta do convívio. Se fosse algo a ser perdoado, tudo bem. Se houve uma ofensa, uma traição, aí sim poderíamos perdoar e escolher se queremos ou não recomeçar com aquela pessoa. Mas quando o que houve foi uma quebra da ilusão ou uma revelação que nos fez entender que há uma incompatibilidade e que a soma que resulta quando estamos juntos não é boa, não há o que fazer. Reconhecer inadequações é libertador, pois não somos obrigados a manter vínculos que já reconhecemos como nocivos. Perdoar não significa necessariamente reintegrar o outro à nossa vida nem exigir que sejamos reintegrados à vida dele. Às vezes a atitude mais amorosa que podemos ter com uma pessoa e também com a gente é estabelecendo os limites que favorecerão a nossa saúde emocional e espiritual. Perdoar também é dizer adeus. Perdoar também é uma pessoa e 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 uma pessoa.